Muito bem, vamos começar. Chegou a hora, bolas posicionadas, valendo! E vamos lá, Priscila. Acompanhar o sorteio das 15 bolas da Lota Fácil no nosso terceiro globo, bola verde número 03. Bola preta número 07. Bola azul número 05. Bola marrom número 14. Bola marrom número 24. Faltando 10 bolas. Acredite na sorte e aposte nas loterias caixa. Bola marrom número 04. Bola laranja número 09. Com sinal diferencial na sua base. Bola rosa número 06. Com sinal indicativo na sua base. Bola amarela número 12. Bola amarela número 12. Bola cinza número 08. Bola branca número 08. Bola vermelha número 08. E pode ser agora, hein? Acredite na sorte. Cruze os dedos. E vamos lá para a décima quinta bola da Lota Fácil. Bola branca número 20. E vamos confirmar, então, com os nossos auditores populares, as 15 bolas da Lota Fácil. Senhores auditores, Lota Fácil, concurso número 2351. Números sorteados 03, 07, 05, 14, 24, 04, 09, 06, 12, 15, 23, 08, 10, 01 e 20. Os senhores confirmam, senhores auditores, os 15 números sorteados da Lota Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado, senhores auditores. Vamos aguardar, então, a confirmação e a validação do sorteio através da nossa matriz da Caixa em Brasília. E temos a validação. E aí, a sorte estava na sua aposta? Então, fique atento ao site da Caixa, pois em breve você poderá saber de onde são as apostas vencedoras e ainda se o prêmio está acumulado.